Olá, bom dia pra você. São nove horas e cinquenta e nove minutos em Manaus. O Boletim Tempo amanhã desta segunda-feira começa agora. E nesse fim de semana uma mulher foi presa com uma mala cheia de drogas quando tentava embarcar para o Rio de Janeiro no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Priscila Melo tem os detalhes. Bom dia Priscila. É isso mesmo. Graciele Araújo Moreira, de 30 anos, foi presa na madrugada desse sábado. Segundo a polícia, ela ia embarcar para o Rio de Janeiro com sete quilos de drogas, entre maconha do tipo skunk e pasta à base de cocaína. Os entorpecentes estavam dentro da mala que ela ia levar para a viagem. Ela alega que iria receber a quantia de mil reais e que também teria como comprovar através de mensagem celular que tentou desistir. Só que ela foi ameaçada pelos traficantes. Então o que nos chama a atenção, o que a gente percebe é que essas mulheres têm sido exploradas por traficantes como mulas do tráfico. Pela fragilidade, por também não despertar qualquer suspeita. Bem vestidas, bonitas, passam perfeitamente sem qualquer fiscalização. E identificamos também durante a investigação uma cadeia de mulheres que se conversam entre si para fazer essa correria do tráfico de drogas. É muito grave, a pena é de 5 a 15 anos. As investigações continuam para identificar os outros envolvidos nesse caso. Graciele foi presa por tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Um adolescente de 16 anos morreu afogado próximo ao encontro das águas quando tentava fugir de um grupo que confundiu ele e mais quatro amigos com assaltantes. A vítima não sabia nadar e morreu depois de ficar presa nas pedras. O corpo do adolescente foi encontrado por mergulhadores do corpo de bombeiros perto do encontro das águas. Ele estava aproximadamente a 10 metros de profundidade. Foi quando eu encontrei ele lá e estava entre umas pedras. Estava preso nas pedras. A vítima era o adolescente Adrielson Teixeira Pereira. O corpo dele seguiu ontem à tarde para o Instituto Médico Legal. O jovem tinha saído de casa ontem de manhã no Novo Reino para pescar com mais quatro amigos perto do encontro das águas. Segundo a polícia, o grupo já estava no rio, mas esqueceu uma linha de pesca e retornou para buscar perto do balneário das lajes quando um homem pediu ajuda para consertar uma motocicleta. Aqui na delegacia, os adolescentes contaram que pararam para ajudar o homem, mas foram surpreendidos por um grupo de pessoas que acusaram eles de terem roubado a motocicleta. Com medo, eles decidiram correr. Dois adolescentes pularam no rio, mas Adrielson não sabia nadar. Os depoimentos dos adolescentes foram colhidos no 14º Distrito Integrado de Polícia. Nenhuma das pessoas que teriam corrido atrás dos jovens foram identificadas. Um policial militar foi assassinado na madrugada de sábado. Ele estava em uma lanchonete na zona norte da capital. Os dois bandidos chegam. A lanchonete está lotada. O policial militar é um dos clientes. Ele tenta reagir e trava a luta corporal com um dos criminosos. O outro aponta a arma. O vídeo não mostra, mas assaltantes e vítimas vieram aqui para a rua. O PM levou um tiro nas costas e caiu exatamente neste local. Ele ainda foi encaminhado para o hospital. Passou por cirurgia, mas morreu. Outro suspeito esperava os assaltantes em um carro usado na fuga. O crime deixou os vizinhos assustados. Aqui é a rua tranquila, aqui não tem policiamento, tem nada e o cara faz o que quer. O PM Marcelo Chaves de Souza tinha 34 anos e era lotado na 18ª SICOM. Ele havia feito aniversário na última quarta-feira. Todas as nossas equipes que cuidam desse tipo de delito já estão em ação. Teremos a certeza de descobrir quem foi que cometeu esse delito. O velório do PM foi nesta igreja, no Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. A família quer justiça. Era por volta das quatro horas da tarde quando o cortejo chegou ao cemitério Tarumã. Fogo! Familiares, amigos e colegas de farda se emocionaram durante as homenagens. E os guerreiros da PM bateram a última continência ao soldado Marcelo Chaves, no respeito ao toque de silêncio que seguiu por um longo minuto. Nessa justa e singela homenagem, nós prestamos a nossa última continência ao soldado Marcelo, a este guerreiro, a este homem que muito honrou a nossa instituição. E por onde passou o cortejo fúnebre também, as viaturas, as guarnições, prestaram a sua última homenagem ao irmão de farda. O soldado Marcelo também era pastor de uma igreja evangélica aqui da capital. Ele entrou na Polícia Militar do Amazonas em 2008 e deixou um casal de filhos, um menino de 12 e uma menina de 7 anos. Era um bom menino. Estamos certos de que ele cumpriu o seu dever. Ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Ele era realmente um policial, muito amado, muito respeitado, uma pessoa muito responsável naquilo que fazia. E a nossa certeza é que ele realmente terminou o tempo dele e partiu para o plano espiritual que Deus o chamou. Em Parintins, Justiça prendeu um homem acusado de matar um homossexual no início do ano. O motivo seria as ameaças que o suspeito fazia contra os amigos da vítima. Francinaldo aguardava o seu julgamento pela Justiça local em liberdade. E na semana passada, esteve na Praça dos Bois para ameaçar integrante da comunidade gay aqui de Parintins, que pratica atividades esportivas à noite no local. Ele disse que ainda este ano vai matar mais um homossexual. O presidente da Associação de Gays, Lésbicas, Travestis e Simpatizantes, Fernando Moraes, cobrou da Justiça a prisão do acusado, o que aconteceu no final de semana. Francinaldo matou com requinte de crueldade o homossexual Luiz Eduardo Ferreira Santos, 35 anos, conhecido como Paula Fernandes. O crime aconteceu na entrada do bairro de Palmares, na Praça da Onça, zona oeste da cidade. É isso, o Francinaldo Ferreira Rocha continua fazendo ameaças a homossexuais aqui na cidade de Parintins. Ele vinha sendo procurado pela polícia porque compareceu à Praça dos Bois, onde todas as noites a Associação de Gays, Lésbicas, Travestis e Simpatizantes de Parintins promove sempre uma disputa esportiva, promove sempre alguma atividade. Ele foi lá e ameaçou um dos integrantes do movimento LGBT aqui em Parintins. Disse que vai matar um outro integrante do movimento. E por isso já está aqui de volta a carceragem da delegacia de polícia. Ele deverá ser julgado ainda este ano. O que causa surpresa, o que causa estranheza, o que é muito estranho é que ele continue em liberdade mesmo depois de ter morto uma pessoa com requinte de crueldade. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E agora vamos de futebol. O Hulk da Amazônia apresentou os novos reforços. A meia Andressinha e a zagueira Bruna Benites, que jogam juntas na Seleção Brasileira, devem fazer a partida de estreia esta semana. As novas guerreiras da Amazônia já eram paqueradas pelo Iranduba desde o ano passado. Foi um sonho que parecia muito distante, mas felizmente, com a vinda da Andressinha, a Andressinha me falou também que a Bruna tinha interesse em vir para um clube do Brasil e eu tinha também dito que eu estava atrás de zagueira, inclusive nas entrevistas para vocês eu havia dito. Então, juntou essa possibilidade e felizmente deu tudo certo. E hoje o Iranduba, no papel, é um dos maiores times do futebol sul-americano. A dupla atuava na Liga Norte-Americana de Futebol Feminino defendendo o Houston Dash. Recentemente, voltaram da China, onde participaram de uma competição pela Seleção Brasileira. Para a experiente Bruna, de 32 anos, a torcida manauense foi o fator principal para ela decidir aceitar a proposta do Iranduba. Nós temos o privilégio de ter uma cidade do porte de Manaus, vivendo isso, respirando o futebol feminino, pessoas que estão dispostas a fazer com que a nossa modalidade cresça. Já a volante Andressa Cavallari conhece bem a Casa Nova. Jogou várias vezes pela Seleção Brasileira na Arena da Amazônia e é amiga da capitã do Iranduba, a volante Jennifer Becker. Quando eu cheguei o primeiro ano no Kinderman, ela foi a minha primeira parceira de quarto lá, então a gente já se conhece há muito tempo, então acredito que vai facilitar bastante nisso. E a gente sabe que a cobrança existe e a gente está preparada para isso e vamos, tanto eu quanto a Bruna, vamos dar o nosso melhor para ajudar a equipe ao máximo. As duas jogadoras já devem começar a atuar pelo Hulk essa semana, na partida de quarta-feira. O jogo entre Iranduba e São Raimundo, que seria nesse sábado, foi transferido para hoje, às 8 horas, no estádio Carlos Amit. E olha, nesse sábado foi realizada uma ação de limpeza no Igarapé do Mindu. Cerca de duas toneladas de lixo foram retiradas do local. O pequeno Alex já sabe como é importante manter a limpeza do meio ambiente. Aqui está cuidando de limpo para poder colocar o meio ambiente limpo. O Igarapé tem 22 quilômetros e começa no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Até chegar aqui no Parque do Mindu, passa por nove bairros e cerca de 17 comunidades. Mas aqui a situação já é crítica. O principal objetivo do trabalho aqui do Dia D é educativo. É a gente criar a consciência ambiental, trazer pessoas que se sensibilizem para a atividade de retirada dos resíduos sólidos dos Igarapés ou até mesmo que sensibilizem em não jogar o lixo no chão. Porque hoje nada mais é essa grande concentração que a gente encontra nos Igarapés é um lixo que desce de uma rua ou da porta de uma casa que não está ensacado, que não foi descartado de forma correta. As chuvas são muito fortes, a cidade é entrecortada por Igarapés, então o lixo vai procurar os Igarapés. Cerca de 200 voluntários ambientais participaram da limpeza. Porque infelizmente ainda acontece esse problema, né? Do que a gente está trabalhando mais a prevenção, como as pessoas podem contribuir. Cada pessoa pode ser voluntária, pode participar desse nosso programa de sensibilização, dessa ação, né? É um evento muito importante para fazer a retirada. Os nossos Igarapés, a maioria todos são poluídos, né? Então a gente precisa trabalhar, isso começa desde daqui a pouco. Essa foi a quarta ação realizada no local. E cerca de duas toneladas de lixo foram retiradas do Igarapé. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco ao vivo no programa Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho